Vamos conversar aqui com o morador da Rua 14, vamos conversar com o Sr. Farias aqui, vamos registrar. Sr. Farias, o que aconteceu aqui na casa do senhor? O que a gente estava conversando aqui fora do ar? Na minha casa aconteceu o seguinte, isso aqui é um corvo, é um servidor público. Isso quando eu cheguei aqui há 31 anos, tinha 1 metro e meio de largura por 1,20 de profundidade. Hoje é como o senhor está vendo aí, tem 5 metros de largura com 5 de profundidade. Eu já fiz esse muro 3 vezes, agora eu fiz só de concreto puro. Conqureto puro. O senhor vê onde a água foi buscar a terra. Onde a água foi buscar a terra. De forma que isso aqui a prefeitura abandonou, nunca quis saber de conversa com ninguém. O senhor falou que a prefeitura vem e derruba o muro do senhor? Uma vez ela derrubou, um dos prefeitos derrubou bem o muro aqui, a marca era aquela lá. A pessoa não cair aqui, a marca era lá, eles foram mexer aqui, meteram o trator aqui, quando meteram o trator aqui o muro veio todo, foi isso que derrubaram. A segunda vez eu fiz a mesma coisa, agora essa terceira vez eu fiz dentro, um metro para dentro da minha casa, todo de concreto armado. Isso aqui está abandonado, ninguém quer saber de nada, só querem recolher imposto, mais nada. Aqui é a rua, aqui é a rua 14, 4 a 3. Rua 14, né? E esse rio aí que eles vieram fazer a obra? E esse rio eles deixaram ficar assim, porque essa reclamação tem mais de 10 anos. Isso já vem de 3 prefeitos para cá, isso já tem mais de 10 anos, chegou a esse ponto aí. O senhor está vendo aí? Talvez um engenheiro possa responder como recuperar isso aí. E aqui é uma rua, o povo paga imposto. Aqui não tem, aqui a pessoa de madrugada quer sair de carro para ser atendido no hospital, ou num lugar qualquer, não tem como sair porque tem o carro, mas não pode sair. Não tem acesso a sua residência? Não tem. O Rio tomou conta da rua aqui? Tomou conta, desbarrancou todo. Os estudantes de noite aqui, tem vários estudantes, é um problema para, os pais vão buscar por medo de ficar dentro do buraco, né? Não é verdade. Eu fiz esse prédio aqui, abandonei a obra porque não tenho mais fé em nada aqui. Mas você já deu entrada na prefeitura aqui, desse novo governo? Isso aqui já foi dado entrada, já foi feito abaixo-assinado, já foi assinado até por mim aqui, já foi feito, de tudo já foi feito. O vizinho aí caiu, você viu, né? Eles vêm aqui, chegam aqui, querem colocar o leito do rio no caminho certo, dessa forma que eles estão colocando aí. Vem uma chuva grande, não adianta nada. Verdade. Tem que fazer um monte de contatão. Tem que fazer um monte de contenção de pedra, não adianta. Pera aí, hoje, o que eles fizeram? Tem que fazer um monte de contenção de pedra, isso aí não adianta, não adianta querer aprofundar a rei, nem... É, isso aí não adianta. Eles fizeram o que hoje aí? Abriram um metro de largura. Vamos conversando aqui. É. Realmente, os moradores dessa rua, um metro de largura. Estão chateados, com muita razão. Estão aqui ainda com um pedaço do muro, caído. Muita, muito mato. Inclusive, aqui, ó, segundo o morador, saí ali, deixei eles conversarem ali. Aqui, cobras, né? Aquelas cobras, é... Colorida. É... Aqui, passa criança. A gente tá registrando aqui, né? Essa matéria aqui pela TVC. Tem que falar aqui nas ruas, que tá assim, né? Cheio de lama. Olha que tá abandonado mesmo. Deixa eu entrar aqui na residência deles. Estamos aqui mostrando aqui por dentro da casa. Isso aí que tá tentando fazer. É, né? Isso aqui. Dá pra você não cair aí, vou mostrar. Não, meu terreno é aqui. Meu terreno começa aqui. Tem até um calçadão que eu fiz aqui, por dentro, tá água no... E ainda eu vou pedir um caminhão de uns 5 metros público de coisa, vamos jogar aqui. Vamos aterrar isso aqui. E esse cordo é valente, você vê, mas é valente. Quando ele enche, ele leva o que tiver na frente. Ele recebe água de tudo quanto é lugar por ali, por essas mediações aqui, ele recebe... Ele passa um bairro na rodovia, Maravilhoso. É, a rodovia, aquela pousada, ele vai despejar tudo aqui dentro. Vai lá. E eu aqui que tenho que aguentar essa carga toda. O senhor tá em dinheiro pra fazer um forte? Hã? O senhor tá em dinheiro pra fazer um forte, pô. Não, nem sei, eu acho que sim. Tá. Deve que tá. Tá aí a TVC, tá aí a TV mais perto de você aqui na Nova Maricó.